Música Na cidade do Rio de Janeiro, em qualquer rua, podem ser encontrados diversos animais. Música Bem próximo do Parque Olímpico existem lagoas como essa, que tem jacaré, tem capivara, e que são animais que provavelmente estarão entre os visitantes aqui durante as Olimpíadas. Música Olha esses roedores gigantes, eles estão muito próximos à casa das pessoas. E aqui provavelmente o quintal, onde tem o campo de futebol, eles estão se alimentando. Então eles estão convivendo junto com as pessoas. É uma área residencial, muitas pessoas caminham das suas residências para a praia e acabam por passar nessa ponte. Olha, a gente consegue observar de cima dessa ponte muitos jacarés. Tem mais de 10 agora aqui. Alguns estão na areia descansando, na borda do estuário. Esse aqui é o jacaré de papo amarelo. É uma espécie ameaçada de extinção aqui no estado do Rio de Janeiro. E muitas vezes existe registro dos animais entrarem em piscina. Nessa vegetação de restinga a gente encontra animais terrestres, como por exemplo, grandes cobras como jiboia, animais arbóreos como a preguiça. O que é o jacaré de papo amarelo? O que é o jacaré de papo amarelo? O Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, era considerado uma cidade verde. E atualmente, com a expansão urbana, existem poucos remanescentes florestais. Com a expansão urbana, as pessoas passaram a morar cada vez mais próximo, às vezes dentro de onde os animais vivem. Mas na verdade, nós invadimos o território deles.